Quem não gosta de ganhar presentes? Nós gostamos de receber e Deus gosta de nos dar. E todo dia Ele nos dá um presente, que nós, porém, muitas e muitas vezes não aceitamos e fugimos, que é o sofrimento. No vídeo de hoje, Dr. Plínio vai nos apresentar Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto sofredor, pois foi quando Ele sofreu no alto da cruz que as portas do céu nos foram abertas. Os senhores imaginem um santo castíssimo, que foi a própria castidade. E os senhores imaginem a pureza desse santo. Não seria nada em comparação com a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores imaginem um santo veracíssimo, cuja fisionomia de uma limpidez extraordinária espelhasse uma sinceridade e uma honestidade como nunca se viu. Isso não seria nada em face da fisionomia daquele que diz de si mesmo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer dizer, é a própria honestidade, a própria retidão, é a própria sinceridade. Os senhores imaginem um santo que tivesse sido, digamos, não sei, energicíssimo. Nada pode dar a ideia do que foi a energia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, um santo suavíssimo e nada pode dar a ideia do que tenha sido a suavidade dele. Quer dizer, tudo isso são ideias incompletas, tudo isso são esboços, tudo isso são rascunhos do que Nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente foi. É construindo continuamente a imagem dele que nós estamos sempre a caminho de uma ideia nunca inteiramente atingida, porque ela é inatingível por nós homens, mas que é o nosso enlevo, o nosso encanto e é o polo por qual nós caminhamos durante a vida. Há um traço de Nosso Senhor Jesus Cristo em que toda a grandeza dele apareceu, mais ou menos, como num fruto que se parte e que deixa exalar o seu melhor aroma, no qual se sente o seu melhor sabor e que deixasse ver a sua melhor beleza. É Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto sofreu. A dor é a circunstância da vida em que a miséria humana mais aparece. Esmagado pela dor, o homem geme, o homem urra, o homem berra, o homem foge, o homem chora, o homem protesta, o homem se eniquila, o homem se revolta, o homem faz de tudo. Mas a dor causa no homem, habitualmente, por natureza, um verdadeiro horror. Tá bem. Mas também o homem que enfrenta a dor nas suas várias modalidades adquire uma formosura de alma como ninguém tem. Não há verdadeira formosura de alma na alma de um homem que nunca sofreu. Só o homem que sofreu é que tem beleza de alma. Às vezes, eu olho para certas fisionomias e vejo tão em branco em matéria de sofrimento que eu fico com pena. Eu digo com os meus botões que o homem coitado, ele pensa que tem tantos anos, ele não tem um dia de vida. Porque os dias de vida do homem se contam pelos dias que ele sofreu e não pelos dias que ele viveu. Mas há várias modalidades de sofrimento. E essas modalidades de sofrimento despertam, tocam cordas diversas na alma humana e despertam na alma humana também várias formas de beleza. O sofrimento do homem que assiste um doente do enfermeiro não é o sofrimento do próprio doente. Não é o sofrimento do diplomata dedicado que sofre horrores para tocar para frente uma causa. Não é o sofrimento por exemplo do pai ou da mãe que vê seu filho partir para o campo de batalha. Não é o sofrimento do amigo injustamente traído por outro amigo. Há tantas formas de sofrimento santas na terra. cada uma dessas formas configura a alma humana com uma beleza própria. Nosso Senhor Jesus Cristo não teve um sofrimento. Ele foi o sofredor. Ele foi o varão das dores. os senhores imaginando a vida de nosso Senhor considerando a vida de nosso Senhor percebem que ele sofreu todas as formas de dor que um homem pode sofrer. E que portanto isso tem que ter dado ocasião à alma dele de manifestar belezas também para nós insondáveis as celestes belezas da noite. Quero dizer formas inconciliáveis de beleza havia nele. Como é que ele foi o mais lindamente triunfante que se possa imaginar e o mais celestialmente esmagado e derrotado que se possa imaginar? como é que ele foi o mais glorificado e o mais desprezado? Como é que ele foi o mais amado e o mais invejado? Todas essas coisas que ajudam a compreender depois a alma dele ele reuniu em si os contrastes harmônicos inimagináveis que numa criatura não se podem reunir e que neles se reuniram exatamente por causa da sua plenitude humana por causa da sua santidade enquanto homem mas sobretudo por causa do fluxo inimaginável infinito de dessa que ele vinha do fato de ele ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos no canal ou menos até a próxima